Recentemente eu entrei em uma empresa para trabalhar fixo como fotógrafo e videomaker Essa decisão tem mudado totalmente a minha vida e eu fico pensando Será que dá para escapar de uma rotina? De ir para o trabalho, depois ir para casa, depois ir para o trabalho de novo E continuar sendo criativo e seguindo os meus sonhos? Tem um aspecto da minha vida que foi bastante afetado por essa decisão Que é o tempo que eu consigo me dedicar a esse canal e a minha própria fotografia e vídeos Tenho tido cada vez menos tempo para me dedicar a isso E vocês não tem ideia da frustração que isso me causa No fim das contas eu achei que daria para me dedicar tranquilamente ao YouTube tendo um trabalho fixo E que todo dia depois do trabalho eu conseguiria focar apenas nisso Mas nem tudo acontece como a gente espera A verdade é que chegando do trabalho, depois de mais de uma hora e meia para ir para o trabalho E depois para voltar do trabalho E um dia inteiro filmando a mesma coisa Tudo que eu quero fazer quando eu chego em casa é isso É realmente um desafio tentar conciliar uma carreira profissional E algo que você quer que seja a sua profissão E claro, viver uma vida Ver os seus amigos, ver a sua família Parar num sábado para continuar uma mudança que você já está fazendo há muitos meses Eu passei por um momento nessas últimas semanas em que eu realmente achei que a rotina iria me vencer Que eu precisaria parar os meus sonhos e objetivos para poder focar apenas em trabalho Talvez eu possa retomar isso depois, eu cheguei a pensar Mas a partir do momento em que a gente para de fazer alguma coisa que a gente gosta Dificilmente, cara, a gente consegue encontrar depois energia para poder voltar a fazer isso Ou essa energia se extingue totalmente da gente Pense você no que você teve que parar ao longo da sua vida para poder focar em outras coisas Você conseguiu voltar a fazer o que você fazia e o que você gostava Ou você teve que parar para poder focar em algo mais importante E depois você nunca mais teve a força para poder voltar aquilo que você gostava Sempre vai existir falta de tempo Nunca vamos ter os melhores equipamentos E sempre estaremos cansados Sabe, nunca é tarde para a gente correr atrás dos nossos sonhos Mas as pessoas costumam perder muito tempo tentando arrumar mais tempo Por que não começar agora? Por que não continuar tentando? Você nunca vai poder falar para você mesmo E se eu tivesse tentado? Porque você tentou Você se esforçou com o tempo e energia que você tinha E agora você sabe que ir lá e fazer é muito melhor do que ficar para sempre Tentando e só tentando arrumar tempo Living life, every day, late at night, not okay All I want, and I pray All I need are some better days Yeah, all I need are some better days E aí